Subi-me-o, abai-je-si, tu lua, o que eu pulo é, 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 Amém. 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 C'est la fé de toi Elle te reclame Jésus pousse Ton ouvre é facile Tu es facile Ton fado Sur mon cœur docile Sur mon cœur docile Você sente-se l'église en cela, non? Le cri de mon âme Le cri de mon âme C'est la fé Elle te reclame Elle te reclame Jésus pousse Ton ouvre é facile Tu es 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 facile Il te reclame Ouiơ Allure Tu es facile Facile Nos palavras Mais cê Sous mon cœur docil Régnons mon vergon Levez mon dieu Alléluia 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 C'est porque eu jure Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mon âme célèbre vers toi, elle me rêve. Jésus pour son roi, mon âme célèbre vers toi. Mon âme célèbre vers toi, elle me rêve. Aleluia, aleluia. 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 Ele é sobre você Desce o sol J'entends os feitos Reço o meu sacrifício Ele é sobre você Ele é sobre você E você Desce o sol J'entends os feitos Reço o meu sacrifício J'entends os feitos J'entends os feitos J'entends os feitos J'entends os feitos Developes J'entends os feitos J'entends os feitos J'entends os feitos J'entends os feitos Glória à l'agneau Glória à l'agneau Glória à l'agneau Sacrifié Leve-me-me-t-il glória à l'agneau Glória à l'agneau Est-ce que o final do é bom diácio à l'église? Glória à l'agneau Sacrifié Leve-me-me-me-me-me-s-e-fac-o-t-il glória à l'agneau Glória à l'agneau Glória à l'agneau Amen Glória à l'agneau Sacrifié Leve-me-me-s-e-fac-o-t-il glória à l'agneau Glória à l'agneau Glória à l'agneau Glória à l'agneau Sacrifié Leve-me-me-t-il glória à l'agneau Glória à l'agneau Glória à l'agneau Elefão, elefão, elefão 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 Adoro a Deus, adoro a Deus sacrifiaz Mon Jesus, eu te amo Eu me pude a ti Eu me pude a paz Prazer de esse mundo Sauver que faça grátis Sauver Não, mas pola adou a mim sua sua À todos os correntos Se jamais Sim já E eu sei que o Senhor vai te dar a vontade de 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 te dar a vontade. E eu sei que o Senhor vai te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade. E eu sei que o Senhor vai te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade. E eu sei que o Senhor vai te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade. Se jamais, se jamais, se jamais, se jamais. Se jamais, se jamais, se jamais. Se jamais, se jamais, se jamais, se jamais. E eu sei que o Senhor vai te dar a vontade de te dar a vontade de te dar a vontade. Vamos ao meu pai, mas se eu. AES MONDIOU SOKTI LOIN A FAIR. AIE, COMO VOÇAM. SE VOU DOU TOUCHE ON A SUA. AIE, 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 AIE. OUIE! EITE, DE SIVA. Me, je, oi, sebie, me, te não Seja, me, seja, me, seja Me, je, je, me, sebie, me, te não Recombao, me, ne, pum, mu, mu, eba Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Consolê Je marcha avec mon sauveur Je marcha avec mon sauveur Non, eu m'en dis ça encore Ne crie rien, je t'aime Ne crie rien, je t'aime Ma con qui m'un qui perds soia Ma con qui m'un réfléchit soia Ma con qui m'un problème O toi pour assoia Oh, je vais se sentir Qui soutient ma foi Qui soutient ma foi La sombre valée La sombre valée La nuit de terre La me consoler La me consoler Je marcha avec mon sauveur Je marcha avec mon sauveur Non, eu m'en dis ça Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Amoué, amoué Non, jamais tout seul Pour assoia Des immenses au vert de l'âme Le m'en dis ça Ne jamais tout seul Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Jésus, mon son Regarde Je ne suis ça Le m'en dis ça Le m'en dis gloire à l'agneau 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 Sacré Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Glória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, que o meu Deus vai fazer a sua vida. Agora, 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 e aí o meu Deus, ó e aí Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. o 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 Podes bem Assoyasse a uma noite muito profética Porque é a noite número 9 É a noite número 9 É a noite número 9 Olha a gente que está aqui Sim, é a noite número 9 Olha a gente que está aqui É uma noite número 9 Sim, é a noite número 9 É a noite número 9 Sim, é a noite número 9 A gente que está aqui Lãoa é a noite número 9 O chifre 9 O chifre 9 O chifre 9 Moi, o número 9 É eu todo o pensamento de acordar É eu o mês que eu tenho para acordar É eu o mês que eu tenho para acordar É eu o mês que eu tenho para acordar É o que você esperava para receber Para que você o recebe O o mês que eu tenho para acordar É eu o mês que eu tenho para acordar Minus as mulheres que eu tenho para acordar Meu é eu o mês É eu me o mês que eu tenho para acordar Minus as irmãs que eu tenho para acordar Minus现 FPS Minus as se�ura para acordar Minus contraste os meus quehen Minus as Americans de acordar Minus maisく 줄os MinusSabes Minus apare bitcoin Pois está A trinite é l'assessor Liga o reloco e a Mazunda Raba 2 Libre que vai Andare a Mazunda Raba 2 Requeia a Mazunda Raba 2 Vaya, va, va, va A trinite é l'assessor Liga o reloco e a Mazunda Raba 2 E sac fendu Algo grande E sac fendu de succéder Frappez-me L'homme de Dieu L'homme de Dieu Celui qui a honneur Et que l'homme de Dieu Ménon de la déclaration Prophétique Frappez-me en plus Sous-quembre L'homme de Dieu L'homme de Dieu Pois está Amen Aleluia Rápiamo la iglesia Mi alma te adora Aleluia Aleluia L'homme de Dieu Levanta Sus dos manos Ante Dios Si vous êtes chita Fontica Levanta Ponga-se Sobre sus pies Levanta Tus dos manos Ante Dios Señor Señor Esta noche Deseamos algo especial Ce soir Nous voulons Ta présence Dans une autre dimension Nos espérons Quelque chose D'être especial Esperamos Cosas Tumamente Especiales Voilà pourquoi Señor Ce soir Esta noche Te pedimos Más Levanta Tus manos Y cierra Tus ojos Gloria A tu Nombre Cristo Aleluia Gloria A Jesús Aleluia Alabado Cristo Bienvenido Espíritu Santo Ele A sauver L'élegal Nos casser Atmosfère Nos transformer Atmosfère Aleluia Transforma Las mosfères En un ange De visitation Descendre En un espace Des anges De même nature Avec Gabriel Descendre En un espace Dans le nom De Jésus Crude Nos voulons Functionner Dans la gloire Ce soir Nous voulons Functionner Dans la gloire Ce soir Manifeste Ta gloire A lui a qui se manifieste Su gloria A lui a qui se manifieste su gloria On A lui a qui se manifieste su gloria 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 A la cannon Je чи missionner De했다 Tchau. 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 Se mueve, se mueve y me envuelve más. Oh, tu gloria está en ese lugar, se mueve y me envuelve más. Algo está pasando, los cielos se están abriendo. Ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, algo se ha pasado, los cielos se están abriendo. Ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad, algo está pasando. Hay libertad, hay salvación, hay redención. La vida cambia, los enfermos se sanan, se tocan, que el Espíritu de Dios te toque en este lugar, que el brazo del Espíritu de Dios te toque. Y los demonios se están huyendo, no hay enfermedad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, hay libertad, algo está pasando. Los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Aleluya. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E por que o farás? E diz-me, isso faz muito tempo que você não está tão consciente de sua responsabilidade de seu ministério. E diz-me, o liberal começou a fazer consciência do ministério a partir de novo. E diz-me, você vai tomar consciência para que você não está consciente de sua responsabilidade de seu ministério a partir de novo. E diz-me, o que você não está consciente de sua responsabilidade de seu ministério a partir de novo. Porque você não está consciente de sua filha a mãe e a pai. Porque você não está consciente de sua mãe e a pai. Você tem que alejar você deles. Para que você não está consciente de sua vida. Para que você não está consciente de sua responsabilidade. Você tem que ser mais grande que sua idade. E a partir de sua nova temporada, O Senhor vai começar contigo. Ele vai forjar o seu carácter. Também vai forjar o seu carácter. Eu não sei quais situações ele vai utilizar. Mas ele vai forjar o seu carácter. Para que você não está consciente de sua ministério. Porque Deus espera fazer um paquete para a Dança. Você tem um Deus angelico. Laserpeito. Aliás. Você tem uma voz angelica. Engenha uma unha 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 de Deus. Assim a falar a gente do Senhor. Aleluia! Assim abrou Jeová. Isso é o que aclame a Deus. Você não tem uma unha 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 de Deus. A sua é uma noite totalmente especial É uma noite puramente profética Quero que você active seu espírito Para receber o que Deus quer dê-te esta noite Bendigo a Deus por a vida de cada um dos oradores que passaram neste púrpito L'angelo da casa, pastor Lima Pastor Romário Apóstol Ores Apóstol John Kelly E o profeta Jesner Fueron momentos extraordinários E quero que aplaudem a Deus por suas vidas Esta noite é o mês de setembro É o novembro mês Vamos falar do mês de setembro E estamos no primeiro mês Isso significa de janvier De janvier De enero a setembro A fim do novembro mês Meno beni bon dia Por a vida do l'angel de casa Que declarou no mês de setembro Que é o mês de setembro É o mês de dar a luz Não somente o mês de setembro é o 9º mês Mas o mês de setembro tem 9 letras em ele Ok, setembro é composta de 9 letras É um tempo que está composta por 9 letras É algo exatamente profético Vamos ler alguns passagens com vocês Lucas capítulo 1 versículo 26 Jalei por você no nome de Jesus Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado Na cidade de Galilée, chamada Nazareth Auprès de uma mulher fiancada A um homem da casa de David, chamada Joseph O nome da Vierge était Marie E um homem dizia com a Maria L'ange entra chez ela e disse Eu te salue 3º A quem uma grácia foi enviado? Le Seigneur é com você Versículo 29 Troublé par essa palavra, Maria se demanda Ce que poderia significar uma tal salutation L'ange lhe dizia com a mãe de Jesus L'ange lhe dizia com a mãe de Jesus Ele será grande e será chamado E será appelé fils do Tréhaut E o Seigneur dira o trône de David Son Pére Ele regnera sur a maison de Jacob Éternellement E son règne n'aura point de fait Maria dit à l'ange Como será que será que devenre Puisque eu não conheci L'ange lhe dizia Lhe dizia com a mãe de Jesus O seu Pére E a serpido E a serpido C чего ne criou O seu Pére a conçu ela foi em sua viésse e ela que foi chamada est na sua sexta car nada não era possível a Deus Maria disse, eu sou a servante do Senhor, que ele me seja feito segundo a palavra e l'ange l'a quita na mesma hora, Maria se leva e s'en alla em rato vers as montagens na cidade de Juda na cidade de Zacharias e salua Elisabeth dès que Elisabeth entendit a salutation de Maria son enfant très saillit dans son sein e ela foi replie do Saint Esprit ela sabe que tu és bénie entre les femmes e l'effet de ton sein é bénie como é-t-il accordé que la mère de monseigneur vienne auprès de moi, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé de mon oreille l'enfant a traçai dans l'égresse dans mon sein c'est quand c'est terminé heureuse celle qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement Genèse chapitre 3 verset 15 Genèse 3 verset 15 je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon m'appli dans la version Tabi il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme entre la semence et sa semence elle te brisera la tête tu lui brisera le talon m'appli aussi dans la version anglais il dit il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme entre tes parents et ses parents il va brisera tes parents et tu brisera sa semence et le nom de Jésus c'est ce qu'a acclamé le Seigneur merci pour le c'est à soit moi septembre laissez-moi d'accouchement me voulez vous prêtez attention approche-moi en soi la gueule y a un porté scientifique et la gueule aussi y a un porté spirituelle mais avant tout laisse-moi vous dire une chose je dis à vous pas accoucher mais je dis à n'a pas un sainte pour esta noche podremos embarassarte voilà je dis au peuple qui a accouché on sait tout vous allez accoucher en septembre vous acclame le Seigneur pour sa présence de Dieu pour ça laisse-moi vous dire une chose déja me dire les argos sauf que je vais utiliser un peu la technologie parce que je vais faire cours dans la science mais je vais vous dire qu'on connaît mais avant que vous vous encez il faut qu'il se passe stérile parce qu'il est stérile pour qu'il est stérile pour qu'il est stérile voilà pourquoi avant je vais prophétiser au nom de Jésus et au final je vais déclarer les paroles sur la vie de tout le monde qui se dénue dans le nom il est vrai que le pasteur me parle par un accouchement physique même un parallèle entre physique et spirituel un parallèle entre physique et spirituel et pour entrer en lo espiritual avant que vous accoucher avant que vous pour un bébé il faut que vous passe il antes que tu portes un bébé est necesario tu deuxièmement il faut que tu est menstrual et en second tu menstruation regular regular donc lorsque vous sent si mon décision pues que eres un niño de signe ou pas qu'ancien il faut que d'abord tu es quelqu'un qui est pour ancien me permettez-moi de vous dire une chose déjame c'était ou c'est le pour 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 administrer nos hijos alléluia et c'est là parce que il y a des 10 ans a veces il y a des qui tiennent sous son signe à 10 ans alléluia 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 prépare 7 par l'ancien est préparado para cette embarassade significa que tu estás embarassada ok alléluia alléluia l'ancien alléluia l'histoire par cette embarassade non signifiqua que tu vas si ou à l'ancien avant le ça il il c'est pour que si t' embarrasses entre tout il signifiqua que c'est un embarras tout précoce ça il est grosse précoce signifiqua un embarras tout précoce en pile j'ai eu déjà ela tem consequência sobre a mãe uma criança de 10 anos que se embarasse tem um porcentagem de morrer uma criança de 10 anos que se embarasse tem um porcentagem de morrer muito chance de que o criança tenha deformações porque esta noite τηüi mas flui tem um porcentagem se enicia uma golpass deixa que ele goste anteriormente sem quem tem um porcentagem tem que esperar todo tempo tem que esperar todo tempo para oApp para oApp não significa que você deve ter embarassado para para oAP tem alguém com quem comeu esta noite diz amém funny Vem comigo, amém, vai forte É porque há muitos jovens nesta geração se embarazam Mas eles têm um embarazo precoce Quando David vai dar a luz uma vitória Mas para David acolher a vitória Para David ter parido essa vitória ele teve que embarazarse antes David em face Goliath Lorsque David em face Goliath Saúl disse Saúl disse Te embarazare Mas para o vestuário para que o portas E David disse a Saúl Não O vestuário é demasiado grande para mim Lorsque você tem capacidade para o anciano Saúl Não sei que você tem que embarazarte Mesmo se você tem capacidade para mandar o povo a qualidade de opção Ou não deve mandar a Deus A Deus Porque esta opção pode destruir Aleluia não, o povo não está entendendo o povo não está entendendo certamente, tem a ser dito você tem a ouvir você tem a ouvir você tem a ouvir o pai mas não você tem a ouvir você tem a ouvir Ele me envolveu uma fluxons sobre a vida Ele me envolveu uma boa fruta Se você 2009 você tem uma Yuanção sobre a vida Uma boa Kansas também A quantidade de bomb84 Ainda mancar pre fleats E a некоторária dinosa harvest A melhorar aquela era 40 dias Tem categorias de dinosa Tem inicUFF Tem раск ethnic遊 Tem disse como eu Temュ upbringing Tem certeza aault세요 que as pessoas falam mal de ti ainda não estão de acordo tem que estar de acordo tem que estar de acordo tem que aceitar não tem que ser uma opção não tem que ser uma opção mas o sacrifício que está escondido detrás de esta opção não tem que ser uma opção que está listo de embarassar-te não tem que ser uma opção porque você vai fazer grossir esse precoce e se que alguém pode dizer amém diz amém muito forte tem que ser um processo quando você tem um filho há muitos processos que agotar para chegar a embarassar-te tudo d'abord eu vou fazer eu vou avaliar 40 semanas para um processo os médicos evalúam alrededor de 40 anos para um embarazamento para quem sabe que ocção são o nome de Jesus Aleluia para quem sabe para quem sabe para quem sabe 40 semanas 40 semanas para um embarazamento para um embarazamento é porque você compre e dengue o mundo não tem que regla com o tempo que ele acouche ele acouche ele acouche quando 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 talus se na periode sa que você conhece que filha ele acouche em esta periode que você não tem que regla para um embarazamento em meu país quando tem dejeição cada vez que você acouche você vai meter uma data em seu trabalho aleluia cada vez que um jovem se acouche se ele acouche ele acouche se ele acouche na data que ele acouche ele acouche ele acouche se ele acouche em 40 semanas a primeira fase do embarazamento se chama ovulación mientras que a mulher está ovulando a mulher ovulou entre 12 a 18 dias antes de seu ciclo mas varia então a mulher ganha para ele open entre 4 a 5 jours antes de seu ovulado da mulher se foi abrir entre 4 a 5 dias ele acouche ele acouche ele acouche ele acouche ela tem muitas chances para estar embarazada quando vai em relação sexual ele acouche ele acouche em O espelho matozoíro entra na vagina da mulher Agora ele faz contacto com essa que ele é ovul Ele entra e tem contacto com a mulher Na período de ovulación Ele se faz matozoíro Ele se faz matozoíro Quando o espelho matozoíro entra e tem contacto com a mulher Ele vem formando essa que ele é Tem uma célula ou bem ovul, algo assim Vem formando algo que se chama Célula e etc. Glória a Jesus Mas agora, quando você recebe o espelho Agora, o espelho que vem fazer um selo com ovul Ele se faz uma outra fase que é a fecundação E a fase de fecundação Essa é a fase de fecundação Essa é a fase de fecundação Não se faz com a fecundação A fase de fecundação É a fase de fecundação O espelho que vem encontrado com o ovul E a fecundação 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 Tram para a fecundação Excelência, glória a Jesus em período de fecundação mas a caridade não troca de fazer o processo que ele é mas agora ele vai descer no utéris que ele vai descer ok, quando ele descer no col utéris é lá que ele vai subindo o fenômeno que ele é implantação de l'oeuf é aí que a mulher vai aleluia a pensão de l'oeuf ok ele vai ser lá, agora um brilhão que ele vai ser simulado, ele vai dar o cita para o desenvolver é aí que ele vai sentar o brilhão que ele vai ser se você vai fazer isso se você vai fazer isso se você vai fazer isso porque ele vai compreender isso antes de fazer o processo agora ele vai entender o col utéris aleluia aleluia o col utéris de la mulher espelatosei de la lichita ele vai formar o embryo aleluia ele vai formar o que ele chamamos o embryo é aí que vamos a ter o processo de desenvolver ele está comigo esta noite agora quando o timão comecei a desenvolver para o vingê ele vai fazer o cordão ombilical temer ele vai formar do mamãe vamos aí vamos a desenvolver o cordão ombilical que vai estar que vai conectar o cachante o casso o cordão ombilical é lá o cê o cachante o amor e ela é a o cachante a um É no cordão o brilhante que o filho vai alimentar Sua mãe também vai alimentar Os desechos também de sua alimentação Isso significa que a mamãe consome O que ela faz com o mundo que está dentro dela Não só isso, mesmo que a mamãe Que a mamãe ganha O que ela faz com o mundo E isso significa que a mamãe tem um impacto Que a mamãe maneja também E isso significa que a mamãe Porque ela faz com o mundo que está embarazada Porque ela faz com o mundo que tem um impacto E isso significa que alguém pode dizer amém Muito forte E isso significa que o mundo pode dizer amém Agora que a mamãe tem um cordão o brilhante com a mamãe Agora que o filho tem uma conexão o brilhante com a mamãe Agora que o filho vai começar a bat E quando o filho começa a bat Mientras que o filho começa a bat É o cérebro que o mundo vai desenvolver É aí que o cérebro começa a desenvolver O cérebro começa a desenvolver Apenas que o cérebro começa a desenvolver Ele vai baixar sua cabeça para conectá-lo com a mamãe E isso é lá que o filho vai começar a desenvolver E isso é lá que o cérebro começa a desenvolver E agora que o cérebro começa a desenvolver E agora que o cérebro começa a desenvolver E nessa fase que o coração começa a latir E isso é lá que o mundo vai começar a desenvolver E isso é lá que o mundo vai começar a desenvolver Ele vai começar a desenvolver o processo de a étape de acusança não é fácil é que o dia fica fácil é que o povo pode aclamar o Senhor é que o dia se acassee ou acassee físico? est que o dia se acesse de quê? Venimos a embarazarte físicamente? Eu não vim para isso esta noite Mas há alguém esta noite Que saiba embarazarte Não vai estar embarazado de um bebê físico De um destino extraordinário Em seguida de um mirac Em seguida de um guérison Est-ce que eu falo a alguém esta noite? Est-ce que eu falo a alguém esta noite? Est-ce que eu falo a alguém esta noite? Nós mesmos somos homens de Deus Nós podemos embarazarte físicamente Mas nós fazemos um canção Nós temos uma maneira de embarazarte Podemos embarazarte com palavras Porque em realidade Porque em realidade Quando falamos da palavra A palavra vem de um greco Que é Logos e rema Logos e rema E quando falamos de um gos Nós falamos de um gos Nós falamos de um semen E quando falamos de um semen E quando falamos de um semen Quando falamos de um semen L'infinido é um greco que se espuma Terminamos em uma palavra grega Que é a semen Isso significa L'onjo que libera Mas quando liberas uma palavra S'ospera que libera É a sone Oreilles que recebora Aleluia E a l'olida que recebora Mãe que recebora A pessoa que recebora Essa seme Essa seme Vai crescer dentro dele Voilà porquê A chaque fois A cada vez Ou vai um mundo Os oreilles Essa seme Ou vai plantar É a seme Que tu estás permitindo Est-ce que eu posso começar Ma predicación Est-ce que eu posso começar Ma predicación Lorsqu'on vai os oreilles Ou vai ficar o meu mundo Essa seme Ou vai um mundo Plantei na vida É a seme Que permite Que a gente seme Voilà porquê Lorsque Satan A parlay Avec Eva Ela pensou Que essa seme A seme A seme De velha Aleluia Ela pensou Que essa Mas Satan A met Essa seme A seme C'est La seme Du mal É a seme Del mal Aleluia Voilà porquê Lorsque F Enfanté Quando Eva Estou Aleluia Le mal E Le bien Aleluia Aleluia Estou Embarazada Del bien E Del mal Wow La igreja Não está Entendiendo A La igreja Lorsque Satan Tapa Parlay C'était Yon Semence Que El Ta Plague En Eve Parce que Parole Ou Koutel Is Semence Et la Bible Dit Que Satan Fin Parlay Avec Connu Adam Aleluia Eve Connu Adam Mais Abel Et Caïn Abel C'est La Qui Te Connu F Bien Mais Caïn C'est La Qui Te Connu F Mal Cote Eve T'es Enfanté Mal Donde Eva Habia Embarazado T'es Mal Et C'est Là Que Enfanté 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 Wow Gloria Jesus Li Patio Relation Sexuelle No Era Una Relation Sexual Mais Satan T'es Enfanté Avec Qui C'est Enfanté Avec La Embarazó Con Gloria Jesus Je Quoi Parler Avec Quelqu'un Ce soir Qui Quit Satan A Parler Nant Sué A Du Camper Subir Pour Satan T'es Para Decir A Satan Parce Que Si Quitté La Palais Enfanté Si Un Sula Arrivée A Mes Vrages C'est La Parole C'est La Semence Si Un Jou Un Jou D Jou Pas Bale Pas Bale Pas Bale Pas Bale 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 Eu sou a vida Exato, se o habituou Parfois, o bairro se levantar E aí, eu sou a sema E aí, eu sou a sema Eu sou a sema Eu sou a sema Que não é o pessoal que a bloqueado Que não é o pessoal Que não é o pessoal que a sagesse Eu sou a sema 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 Se declara sobre a tua vida Uma nova glória em tua vida Eu declaro sobre a tua vida E eu declaro sobre a tua vida É isso que eu digo É isso que eu recebo Aleluia Glória a Jesus, siéntese Glória a Jesus A palavra é uma siembra A palavra é uma siembra Eu me pôs uma pergunta, meu Deus Quando Maria se acostou com alguém para estar embarassada Glória a Maria que se acostou com alguém para estar embarassada Glória a Jesus Glória a Jesus É o fato que l'ange Gabriel vinha com a Maria Ele disse Je te salue Marie Porque uma graça especial a été feita A Bíblia diz Cette salutation a tremblé les entrailles de Marie Salutation a tremblé les entrailles de Marie E a file de Nathe E a Bible diz Adveu clearance Marie tomba em ser C'est-ce queビ Tent Eir A quem embarassou Maria ? E a quem embarassou Maria ? Apenos a palavra que embarassou Aquele que se soa Aquele que se soa Adem nos congrega esta noite Aquele que se soa Aquele que se soa Era uma palavra embarassou Maria Glória a Jesus Oh Glória a Deus Oh Quanto é o homem de Deus Ao devido lá Declarar uma palavra Recebê-lo Porquê o saco não precisa receber? É porque não está na período de ovulación Porque aquele que está na período de ovulación Fique na período de ovulación O velho, o velho, ele deve gritar tudo o velho Tanto as mesmascais finiam E quando as mesmascais finiam Eu atrapo as mesmascais Eu entrei em dentro Para que fecundem as mesmascais É porque esta noite Quando declarar uma palavra Porque ele está na período de ovulación Est-ce que eu posso ver pessoas que estão na período de ovulación? Est-ce que eu posso ver pessoas que estão na período de ovulación? Se eu vou ver o meu conto é o lábaco É porque ela vai ovular Mas se eu ovular Recebê-lo a minha palavra Se eu ovular Recebê-lo a minha palavra Se eu ovular Se eu ovular Écoutez bem Écoutez bem Foutishita Siéntese Não vou forçar para dizer amén Nunca force para a pessoa que diga amén Porque ele está na período de ovulación E quem não vai ovular Porque para ver quem está no ovulado Quem é esse não Se eu ovulado ou não me jude Relé-se-me a sua vida Se está no ovulado Não tem a necessidade de chamar a la siembra Ele é ovulado ou está mirando a la siembra Ele o atrapa Glória a Jesus Min alma que adora Écoutez bem Nós declaramos 12 meses Nós não vamos para a profecia Mas nós vamos para a semen Não conhece quem está no ovulado É o ovulado É a pessoa que está no ovulado Olha porquo pastor A partir de hoje A partir de hoje Prends o panho Vamos tomar aleluia Põe-lo aqui alante Isso é um signo profético É um signo profético Que palavra que ele declara Ele vai para todos Não é para todas as pessoas Glória a Jesus Ele é comum que ele queria exatamente Ele é o mesmo Lá que ele quer dizer Que a palavra é a palavra É a palavra Quando você vê que essa palavra É a palavra Temos uma siembra Ou a gente Eu atrapo essa palavra Glória a Jesus Que palavras que não deixe que passe Que palavras que não deixe que passe Que palavras que não deixe que passe A inapécil Porque é para onde ele é Estou falando com alguém Estou falando com alguém Maria estive na período de ovulado Maria estuvo na período de ovulado Eles são fãs Dão salitação A jovem-lí Aleluia E de hecho Que a salitação A encontrou La Bible diz Maria atrapa salitação Maria disse Que Maria atrapou a salitação E puis Maria recebeu a semação E Maria recebeu a siembra Que ela é a salitação Que ela é a salitação Que ela é a embarassada Maria Que Deus te salue esta noite Agora que o Espírito Santo Te salue esta noite E por essa razão Eu vou montar um pra mim Que esse Espírito Deus foi e a salitação E não é a razão Quando a subiu aqui Que o Espírito Santo Chega a salitação E esta noite A Bíblia diz Que Gabriel Fim saliu a Maria Depois que Gabriel Terminou a salitação A Maria E o Espírito Santo O coubriu com a sombra Depois dessa prédicação Depois dessa prédicação Esse Espírito Fim couvriu com a sombra E ele vai cumprir Que a salitação Um set de bagagem Extraordinária Algo especial Extraordinário Oh glória a Jesus E essa vai Minha arma te adora E a cabal Glória a Jesus Isso vai Mande broche A tabal La Bíblia diz La Bíblia diz Los que Maria Fim conhece que ela cumpre Luego que Maria Se deu conta De seu embarazo Foi na casa Elisabeth Elisabeth Estou no sexto mês Aleluia Elisabeth Estou no sexto mês Elisabeth Estou no sexto mês Lorsque Maria Vini Estou no sexto mês 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 O sexto mês Estou no sexto mês Estou no sexto mês Estou no sexto mês Le bon dia A febri Le bon dia a febri A febri Lui Il faut C'est l'espèce En chaque Lui Le bon dia a febri Lui Le bon dia a febri Lui Le bita Lui Ileme Esta Elisabeth Estou no sexto步 C'est l'espèce Que Estou no sexto Estou Estou no sexto En Bel Le mal Este Estou Estou Deus não pode bendecir-te para volver a bendecir-te outra vez. Deus não pode bendecir-te para a bendecir-te outra vez. Deus não pode bendecir-te para a bendecir-te para a bendecir-te. Deus não pode bendecir-te para a bendecir-te para a bendecir-te para a bendecir-te para a bendecir-te. Deus não pode bendecir-te para a 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 bendecir é por que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus quando eu falo que eu falo que ele mesmo se eu falo que ele conhece ele isso é o que está dentro de mim tem que estar combinado com o que ele está eu falo a alguém eu falo a alguém o que ele diz que ele é um bom pastor a mesma coisa que Maria encontrou a exibir a exibir a mesma coisa que ele conhece ele e a alguma coisa que ele conhece ele e a Bíblia diz o que João Bautista ele a bautizado ele a bautizado em dia João Bautista não conhecia Jesus mas Jean Bautista diz isso é a Aniua quando ele te conhece quando ele te conhece quando ele te conhece é a sua conhecimento que estava efetando quando ele te conhece quando ele te conhece é a sua conexão que te conhece é a sua conexão aleluia glória a Jesus graças a Jesus e quando Jesus disse aqui nesse quando ele te conhece é com uma conversa Houve uma conversação Espíritu, aleluia Em te conhece E eu não tenho que dizer nada de ela Eu sei que é o colegre Que vai effacê-se O pecado do mundo Aleluia Oh, eu posso prestar? Eu posso prestar? Eu sinto que a palavra de Deus está acompanhada com a unção Escute bem No domínio físico Tem gente que sabe perder bêbê 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 Mas o que eu sei Dans o mundo espiritual São perdido Ou que a rejeitido Você encontra Você tem a sinto da Maria Você tem Jesus A ou a Bíblia disse Em dia de bêbê Mesmois Essa minha mãe Ela se transformou Lirei entrou em Aleluia Marababacha Écoutez bien Na Bíblia Toute enceite pas même Qui enceite qui a un règlement Pourquoi? Depende de lo que tu estás portando Aleluia Tempo de que incite Tempo de 21 Si el laguete en Dios Petite va poter Sémence va poter Sémence éclatina Opadou éboué ta fia Si c'est Samson Opadou érasé tête Aleluia 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 Gloria Si opadou éboué ta fia Opadou éboué Opadou éboué cléré Opadou éboué ta fia Parce que c'est un bagaille Koupote Qui est tellement précieux Tout ça Mouna fône pas café Tout ça Mouna fône pas café Quel est le monde Qui dit qu'est-ce que c'est Opadou éboué ta fia Moué pas capable Parce que je porte Quelque chose De très précieux Sous son jeune fille Où est-ce qu'on peut faire N'est pas de bagaille Où est-ce qu'on peut faire N'est pas de bêtises C'est parce que tu Porte quelque chose Parce que tu portes C'est un bagaille Gloria a Jesus Escute bien Dix Yenemouni s'en fait Où el ap Entendu un cosa C'est pas qu'on porte Quelque chose Depressions N'est pas qu'on porte C'est un bagaille N'est pas qu'on peut A l'écoute Où voulé Mais on ne peut pas A l'écoute Où voulé Tout le monde Qu'a fait ça Où voulé Mais on ne peut pas A l'écoute Tout le monde Qu'a fait péché Où voulé Mais on ne peut pas A l'écoute Parce que tu portes Quelque chose Gloria a Jesus Gloria a Jesus Tiens avec moi M'pôter quelque chose En dents Yo m'tre l'eau gronne Yo m'tre l'auticina Yo m'tre moi Toutes nos portées Mais je sais Que je porte Même si tu dis Exposants Même si tu dis Toutes paroles Je m'pôter Je m'pôter Je m'pôter Je m'pôter Je m'pôter Gloria a Jesus Sous-titrage Prend soin de tua teba Cuida de tua sembra Cuida de tua sembra Tu portas algo precioso Glória a Jesus Tu portas algo precioso Tu portas algo precioso Fais como tu veux Et Réagisse Là-haut dans les cieux Fais comme tu veux Fais comme tu veux Fais comme tu veux Sur ton Fais comme tu veux Et T'as la bouffe T'as la bouffe Fais como tu veux Fais comme tu veux Lá-haut dans les cieux Lá-haut dans les cieux Esse é que alguém peut dizer que c'est avec moi Lá-haut dans les cieux Esse é que alguém peut dizer que c'est avec moi Lá-haut dans les cieux 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 Men irait à vous Lá-haut dans les cieux Lá-haut dans les cieux En risque de déclare En risque d'expercer Je suis désorm Evangé Lá-haut dans les cieux 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 Eu amo o brilho, eu amo o brilho Aleluia, Aleluia, Aleluia Brilho, brilho, brilho Aleluia, recupera o brilho E o trabalho Sai o brilho E a farinha E a grandeza A gente que comprena, a gente que comprena, a gente que comprena Chaya, chachar seus mansos, recuperar seus mansos, barricadar seus mansos, proteger seus mansos Aende, 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 aende Aende, aende O rei, 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 saia, saia, raya, raya, indebra, sarara, itopra, mande, saia, iacata, raya. O rei, 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 o rei Recupera a siembra, recupera a siembra, recupera a mi siembra Recupera a la unción de Dios, en un nobre Recupera a siembra a mi misterio, recupera, recupera Arrebata, arrebata, recupera, arrebata Escute bem, escute bem Teme em um monte de poca, gale Agarra mão na pessoa que está durada Sante me comenta o corpo que acontece Teme em um monte de poca o Espírito abriu o Espírito e disse, agora meu filho me disse, filho meu para salutar os anjos de Gabriel te salve mas agora eu quero descer 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 o Espírito Santo que vai cobrir os anjos eu quero descer isso começa isso começa o protocolo, olha o mundo vai ter o anjos o 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